Nós acabamos de lançar o projeto, por exemplo, VENCER. O nome é VENCER. Esse projeto é o seguinte, é um programa de governo, Estado, na verdade. Ele dá oportunidade para as pessoas carentes, que estão no Cade Único do governo federal, e essas pessoas têm o direito de fazer um curso, às vezes o curso vai até seis meses de duração, é curso de todas as áreas, existe, só que ela ainda vai receber uma bolsa de R$ 200 durante um ano. Então, durante um ano, a gente vai estar pagando a essa pessoa para ela fazer um curso e já sendo direcionada para o trabalho. Então, é dessa forma que o governo do Estado de Rondônia conseguiu fazer com que nós fôssemos o Estado com menor desemprego do Brasil. Obrigado. Obrigado.